A gente bane, banei o Serafine. Tá legal! Serafine, Lulu e Umi. Caralho, aqui Pinto chegamos. A lâmina que não se vê é a mais mortífera. A lâmina que não se vê... Ah, acabou o erro. Olha só a pé mano, tá se divertindo muito com os pinos nos outros, tá não? Ei, ei, ei. Virei o pau d'água, tá ligado? Acha a bola é, meu irmão. Matei ele, NAR! Matei ele, NAR! Cara, o Nock é muito bobo, velho. O NAR ainda vai morrer, tá ligado? Mas se o Nock vier no NAR bem antes, ele ia encarar a realidade um pouco mais cedo, ó. Machuca, né tia? Tia, tem que desviar, tia! O cara é bom, velho. Cara, como que... Como? What? Como que eu tomei stun, velho? Que? Eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu não vi nada. Cara, esse Rek'Sai é muito bom, mano. Eu achei esse ultardo muito cedo, mas ele cai muito bom. Oi. 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 Tá bem? Aham. Aham. Lembra de beber água no beijinho. Ah, você não tem quebra-passos, né, cara? Você não tem quebra-passos não, né, cara? Midi. Midi, o cara tem aralto. 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 Caralho, ele nunca me mataria ali, cara. Nunca. Valeu a pena, rapaziada? Valeu a pena, mano? Ha! 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 Tisda! Cara... Tem algum problema pessoal com o Ziggs, velho? Não é possível. Tipo, isso aqui é permitido, mano. Olha onde o cara tá rolando, chat. Olha onde tá a torre dele. Ele pode fazer isso? Ele não pode fazer isso. Eu só não queria que não fosse no Nock, velho. Se fosse no Nock, ia ser muito ruim. No Nath tá ótimo. No Nath tá bom por um. Beautiful. Fogiu do Fonarzinho. Pera, como que o Caspé... Mano, o Caspé tá level 9, chat. Eu tô 12. Pera, pega level 10, pelo amor de Deus. Ah, o Nock já o tou, né, velho? Poder ter jogado mais agressivo. Acabou respeitando o outro do Nock. Ah, INA. Se a Serra se combina aí, depois dá pra entrar. 206. Pera. Ah, quem deu exaust foi o... Foi o Kog, velho. Quem deu exaust ali foi o Kog, chat. Ali era pra daikar nela, mano. Mas ela não deu exaust. Caralho, outra ult, velho. Eu ia pingar agora, mano. Mano, esse Nock tá muito forte, velho. Sim, o Kog deu exaust, pô. Aquele exaust que teve no mid, eu só ouviu o barulho. Eu achei que era exaust sacar seu pé no Kog. Mas foi do Kog e não é cacar seu pé, entendeu? Não esperava o exaust agora. Mas tá suave. A gente trocou um por um ali. O problema é esse Nock, velho. Tem que matar o Nock, brother. Tem que matar o Nock, mano. Ele vai ter escudo, chat. Já tô fazendo. Eu tenho que parar de matar a castrapeia. O Hexai tem que parar de matar a bota da inimiga. A gente tem que matar o Nock, mano. Mas é muito complicado, velho. Acho que eu vou dar B, mano. Vou dar B, vou dar B. Espera essa torre, velho. Não, tem um Arauto, velho. Eu só não vou pra cima porque meu time acabou de fazer Arauto. Ela tá vindo pra cima e o Nock... Aaaaah! Caralho. O Kog não vai conseguir jogar, mano. O Kog só vai jogar com torre, tá ligado? Mano. O que? F***! Que que foi isso? Que que foi isso, Matlock? Yes! Que que foi isso, cara? Caralho. What? Mano. Que que foi isso? O moleque travou ali, cara. Eu dei Flash R nele e deixei parar, tá ligado? Pra justamente não cancelar nenhuma movimentação. Aí eu fiquei... Eu tomei... Eu tomei Creep Block do sapo ou foi impressão minha, velho? Alguém Creep essa porra? O sapo não me... Eu flechei meio que dentro do sapo e eu fiquei... Foi isso? Tá, eu dou muito dano, velho. Só que eu morro com duas tapas também. Ou até... Iomos, mano, que eu gosto muito. Ou cutela. Tô sendo mais defensivo isso aqui. Não, não é questão do jogo tá no Beto, não, velho. Ali é um Creep Block, mano. O sapo é um... É um Minion. Mas porra... Creep Block hoje em dia é muito mais underground do que antigamente, velho. Acho que eles aumentaram pra fuder geral mesmo. Corre, corre, corre. Matei. O que? Olha esse... Não, mano. Olha esse stun que a Camille deu no Rek'Sai, cara. Olha que jogo maravilhoso, mano. A Camille foi pra frente e o Rek'Sai tomou um stun aqui. Mano, que jogo merda, brother. Vai tomar no cu o certo teu jogo, brother. Não faz isso aqui e já tem muito dano, velho. Minha vida já tá fechado. Opa! Opa! Balneu um Giganto todo, cara! Calma, amigão. Calma, tá muito nervoso. Ah, eu ia... Eu ia... Da Ica nisso agora, chefe. Mas... Como você pingou, eu vou respeitar. Au. Você tá muito lento? Sem homens, velho. Bota fé. Não, 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 não. Porque ninguém no meu time puxou mid. Isso aqui era pra ser uma torre e duas torres, velho. Mas tá bom, tá bom. Podia ter sido melhor, chat. Porque agora eles não vão ter uns pro dragão, então vai ser a alma nossa, tá ligado? Mas mesmo assim, deveria ter sido uma, duas torres por essa kill aqui no bot. Pera, tem uma curinha lá... Vou pegar essa ideia. Eles chegam antes que a gente... E já. Os caras chegaram antes que a gente, mano. Perdeu já. Nice. Até dois mid era importante, velho. Eu aceito a gente perder esse dragão pra pegar até dois mid. Vou te matar, joão, mano. Ó, ó. Cara, que... Meu W acabou antes de eu sair no CC, cara. E eu só tinha o R. É sério? É porque deu três segundos aqui, velho. Só que eu acho que eu dei o W, eu dei um alto ataque, depois eu dei o R, tá ligado? Eu demorei meio que 1,80 pra mandar o combo. 1,20, quer dizer? Caralho, brule. Não, o problema não foi nem a miasma. O problema foi a miasma com essa porra aqui, cara. 1,5 segundos. Você come merda? 1,5 segundos. Um CC que você faz do item, que dá dano em área, limpa o wave. Caralho, brule. O vagabundo come muita merda, mano. O Nokia ultou, por isso que eu perdi minha banchinha? Foi, né? Cara, eu faço o Eclipse por causa do Omnivamp, só por causa disso. Querendo não dar um pouquinho mais dano, velho. Mas Dractar é mais utilidade mesmo. Tem como os caras saberem que a gente tá aqui, chat. Eu vou tirar as ondas de ficar de sua pé, mano. Adei. Adei. Vai, é bom, né, mano? Uh! Pode fazer barra, meu time. Pode fazer barra, meu parceiro. Deixa o trabalho sujo com o Juqueira. Zed é poderoso, hein? Quando tá na frente. Vixe Maria. Tô ali, tô aqui, tô aqui, tô ali. Tá ligado? Agora tô aqui. Bagulho doido. Sabia. Eu sabia, moleque. Um beijo. Didi. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma